Os gaúchos devem receber até o fim da semana a segunda parcela do 13º salário. Enquanto muitos utilizam dinheiro extra para fazer as compras de Natal, outros aproveitam para saudar as contas de fim de ano. Fim de ano, Natal chegando e a pergunta, o que fazer com o 13º salário? Pagar algumas dívidas, que isso aí a gente não foge, sempre tem, e alguns presentes também para a família, alguns presentes de Natal. Pagamento de dívidas, eventualmente alguma pendência e presentes. Terminar de pagar as contas que eu tenho, acho que esse é o destino que eu estou pensando, de dar e comprar algum presentinho, alguma coisa, que isso aí a gente nunca foge. Segundo pesquisa nacional da Associação Comercial de São Paulo, o número de pessoas que vai destinar a renda extra para comprar presentes de Natal e saudar dívidas é o mesmo, 21,4%. Um levantamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul apontou que os gaúchos devem gastar mais do que a média de todos os estados brasileiros com as vendas de Natal. A estimativa é de que as vendas aumentem 2,8% nos dias que antecedem a data, em comparação com o ano passado. Karine é gerente de uma loja de roupas que calcula crescimento de 5% a 6% nas vendas este ano. Meta que deve ser atingida graças à segunda parcela do 13º dos consumidores. A gente tem um período de presentes pequenos, que a gente chama que é a primeira quinzena amigo secreto, algum colega de trabalho, assim, e agora a partir da segunda quinzena que as pessoas, por tendência, começam a procurar presentes para a família, e aí o ticket médio acaba aumentando. Mariana trouxe a mãe para fazer as compras de Natal, mas o presente não é para ela e nem para a família. Ela tem a ideia de ajudar, aí a gente pegou uma criança no orfanato, selecionamos entre várias que tinham no orfanato, pegamos uma criança maiorzinha, que geralmente são as crianças que menos têm a opção de ajuda, e ela decidiu pegar e ajudar. A criança pediu roupa e sapato. Aí a gente veio fazer as compras para a criança de roupa e sapato. Eu gosto de doar, eu gosto muito de doar para os amigos e também para crianças no orfanato, que não tem nada, né? Aí a gente vai doar uma roupinha, um sapatinho.